Música Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era pele, beijo era pela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era pele, beijo era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na cabine de um domingo azul A pele, beijo A pele, beijo No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A rei, moça eis! A rei, moça eis! A rei, moça eis! Vai pra outra! A rei, moça eis! A rei, moça eis! A rei, moça eis! Quem tem no lista de toda a cidade? E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro look Mas pele fechou, nós não viajava Seus olhos azuis como a tarde A cadeira do bingo azul Quero ver você Pode ir, vai Arre, você Arre, outra vez Arre, outra vez Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho e girassol Oh, morena, flor do desejo Até o cheiro em meu lençol Cantando meu povo, vai, canta Agora Um girassol nos teus cabelos Até o cheiro em meu lençol Até o cheiro em meu lençol Até o cheiro em meu lençol Até o cheiro matador Oh, 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 oh Saudade, gata selvagem Sou caçador Morena, flor do desejo Até o cheiro matador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mar e sol Vocês! Gira, 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 sol Mar e sol Marisol Fica calzada, eu vou gravar com vocês Vai, vai, vai Marisol Gira, 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 gira só Marisol Gira, 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 gira ação Marisol Abre o sol, abre o sol, abre o sol. Abre o sol, abre o sol. Que maravilha, olha!